Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Lindas histórias que vem me ensinar A sempre em Deus confiar Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Vem, amiguinho, comigo sentar E vamos quietinhos ficar Prestando atenção Em adoração A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Que delícia estarmos juntos em mais um domingo Para cultuarmos a Deus Eu sou a Tia Lisane E juntos nós vamos orar Para pedir a Deus que esteja abençoando o nosso culto Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada Por estarmos juntos mais uma vez para adorar o Seu nome Abençoe o nosso culto E que todo aprendizado de hoje Fique guardadinho em nosso coração Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor Que bom ter você aqui de volta E ó Hoje no momento do louvor Nós vamos falar sobre Força Você é forte? Você é forte? Come bem? Come pouco? Como é que é ele? Conta aqui para mim Como é que você é na sua alimentação Para ser forte A gente precisa de algo Ou melhor dizendo De alguém Que é muito Muito Mas ó Eu falei Muito poderoso Que é o nosso Deus Isso Eu estou falando de uma força Que é extraordinária A força do nosso Deus E no hino de hoje Nós vamos falar exatamente sobre isso Vamos ver se vocês conhecem Diz assim ó Forte é Deus Meu Senhor Terno sim Seu amor Ele não me deixará Rei dos reis Criador Rocha é Bom pastor Ele não me deixará Mesmo quando sou provado Não me falta o seu cuidado Não Forte é Deus Meu Senhor Terno sim Seu amor Ele não me deixará Jamais Bonito isso né? Vamos cantar de novo? Dizendo que o nosso Deus É muito forte Olha lá ó Forte é Deus Meu Senhor Terno sim Seu amor Ele não me deixará Não é bonito? Isso Deus está com você E mesmo que você Se sinta assim ó Um pouco fraco Deus é a sua fortaleza Vamos continuar com o nosso culto? A paz do Senhor Crianças Tudo bem? Hoje a gente vai ler Um versículo Que está em Josué Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Tudo bem? Ó Eu vou ler aqui Na minha Bíblia Depois a gente Vai ler Pra gravar um pouquinho Tudo bem? Olha Josué Vinte e quatro Vinte e quatro E disse o povo A Josué Serviremos Ao Senhor Nosso Deus E obedeceremos A sua voz Josué Gravar Assimilar Melhor Tudo bem? Ao Senhor Nosso Deus Serviremos E obedeceremos A sua voz Josué Vinte e quatro Vinte e quatro Mais uma vez Ao Senhor Nosso Deus Serviremos E obedeceremos A sua voz Josué Vinte e quatro Vinte e quatro Mais uma vez Porque agora Tenho certeza Que todo mundo Vai saber Agora Tá bom? Acompanhem comigo Tá? Ao Senhor Nosso Deus Serviremos E Obedeceremos A sua voz Josué Vinte e quatro Vinte e quatro É isso Crianças Paz Paz Senhor Paz Senhor Crianças Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui Para mais uma história E olha Eu trouxe duas Pessoinhas Que vamos ajudar Hoje Ele é Eu botiniel E o E o E o E o E o Mas o que Que tem Esses dois São pessoas Que aparecem no livro De juízes E foram pessoas Que Aceitaram E falaram Sim Para a vontade De Deus Eles ajudaram Israel Vencer a batalha E trazer Essa vitória Para casa Mas tudo isso Porque eles foram Obedientes A Deus E continuando A nossa história Apresentei Para vocês Duas pessoas O Tiniel E Eud E Eu trouxe Duas pessoas Que não são Muito legais Porque eles Estavam maltratando E aprisionando O povo de Israel Eram Rei Jabim E Comandante Cícera O comandante Cícera Perturbou O povo de Israel Por mais De 20 Anos Mas agora Cícera Perturbou O povo de Israel Por mais De 20 Anos Perturbou E maltratou O povo de Israel Mas Por que Isso aconteceu Com o povo de Israel Porque eles foram Desobedientes A Deus Eles não queriam Ouvir A voz E a palavra De Deus Então Isso foi feito Como um castigo Para o povo de Deus E nossa aventura Que essas Não acabam por aí Israel passou 20 anos Sofrendo Mas o povo Continuou E buscou E clamou A Deus E como resposta Veio essa mulher Aqui Essa mulher virtuosa E corajosa Chamada Débora E Débora Tinha um recado De Deus Para entregar Para Baraque Só que O recado De Deus Era para Baraque E para Bapaga Só que Baraque Falou assim Olha Débora Eu não vou Se você não for comigo Então Débora Como era uma mulher Muito corajosa Ela se entoe Para a batalha Com Baraque Chegando lá Parecia que ia dar Tudo errado O povo que eles estavam Contra Tinham até Carro de ferro Mas Débora E Baraque Confiaram Nas palavras Do Senhor Porque o Senhor É poderoso Para fazer Tudo aquilo Que nós não Conseguimos E crianças No meio disso Dessa batalha O comandante Cícera Saiu correndo Ele fugiu Só que ele chegou Até uma tenda De uma mulher Chamada Jael Nessa tenda Ele se aproveitou E ficou escondido Por lá E aí Quando ele pegou No sono A mulher Jael O apunhalou E o derrotou E foi essa Estratégia Que Deus usou Para responder O clamor Do povo de Israel Então Quando a gente Clama ao Senhor E obedece A vontade dele O Senhor Nos ajuda A vencer Qualquer dificuldade E qualquer problema Porque não existe Nada que ele Não possa fazer E foi assim Crianças Com essa história Que Débora Se tornou Uma juíza Mulher corajosa Assim Como esses dois O Timiel E Eúde Ambos estão Escritos Em Juízes Tá bom? Crianças Essa foi A nossa história De hoje Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Após o Senhor Crianças Tudo bem? Aqui é Tia Lizane E juntos Nós vamos fazer Atividade de hoje Bom O que nós vamos precisar Uma folha sulfite Lápis de cor marrom Tinta guache verde Quem não tiver tinta A tia vai ensinar Uma outra jeito O que nós vamos fazer? Onde a Débora Ficava descansando Enquanto os israelitas Iam lá Perguntar pra ela Tirar as dúvidas Pedir conselho Sempre ela tava debaixo De uma palmeira De uma árvore Né? Numa sombra Bem fresquinha Né? Hum E esse mês Também entrou Dia 22 de setembro Entrou a primavera Onde as árvores Estão lindas Né? Tem umas que dão Flores lindas Né? Então juntos Nós vamos fazer Árvore Uma árvore Bem bonita Então a tia vai ensinar Uma árvore Bem legal Vamos lá? Ó Vai ser simples Nós vamos fazer O tronco da árvore Faz já de marrom Pinta bem bonitinho Quem quiser já fazer De tinta Canetinha Pode fazer O jeito que quiser Pinta bem legal Bem bonitinho Só o tronco Por enquanto Bom Ó Eu pintei o meu tronco Agora Vamos fazer A copa da árvore Como nós vamos fazer? Ó Eu vou Pintar A minha mão Ó Tirar aqui Minha aliança Né? Ih Tia esqueceu Ó Vamos passar Tinta em toda A mão Ó Pede ajuda Da mamãe Mamãe Forra a mesinha Pra que não faça Tanta Bagunça Olha lá Ó a mão da tia E aí Nós vamos fazer Ai meu Deus Vamos passar mais tinta? Ai como será que vai ficar? Olha a minha árvore Vai ficar muito legal Ó Carimba a mãozinha na árvore Várias vezes Olha a minha árvore Olha que legal Olha que legal que minha árvore ficou Ó A tia Já lavou a mão Ó E eu trouxe Ó a minha árvore Como ficou Olha que legal Vocês tem as mãozinhas Mais pequenininhas Carimba várias vezes Pra fazer uma árvore Bem grande Bem legal Tia Tia Eu não tenho tinta Como eu posso fazer? Pega umas folhinhas de uma árvore Folhinha seca Uma folhinha de árvore Olha só que legal essa Ó A tia pegou Folhinha seca Folhinha da Tem uma Uma folhinha Uma arvorezinha Bem pequenininha Aqui na minha rua Que eles sempre cortam ela Aí ela tava começando A dar umas folhinhas A tia pegou lá Ó que legal Olha só Essa daqui Ó que árvore Essa daqui Ó Olha que legal essa Ó De bexiguinha Ó Ou De dedinho Ó A tia colocou O dedinho na tinta Fez assim Ó Ó Tchuc 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 Ó Vai carimbando o dedinho Ó E forma A sua árvore Bem legal hein Crianças Tirem bastante foto Fazem várias árvores Vários tipos de árvore E manda aqui pra gente Pra gente ver a árvore Que a Débora descansou Beijo gente Tchau tchau Que delícia relembrar Aquilo que a gente Havia aprendido né Que nós aprendemos Nas outras aulas Como Deus é bom né Que ele vai na frente Quando a gente permite Quando a gente pede Pra que Deus nos ajude Ele vai na frente E vai solucionando os problemas E nos dá a vitória Que delícia né Basta a gente ter fé Confiarmos E andarmos Juntinho com ele Então Vamos agradecer Por este culto abençoado Vamos lá Querido Deus Nós te agradecemos Por toda a sua palavra Pelos louvores Pela história Pelas atividades Agradecemos por cada tia Por cada amiguinho Que esteve conosco Nesta tarde Senhor Nos dê uma semana Abençoada Fique conosco Em nome de Jesus Amém Tchau crianças Até domingo que vem Tchau 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 Tchau